Meu nome é Favela, agora, agora é sério. Estamos aqui com o senhor Marcos Ramos. Senhor Marcos Ramos, a respeito do gerador ali, o que aconteceu? Então, houve um dano no painel, porém já a empresa já está vindo fazer a manutenção. O aparelho vai também para a manutenção, vai ter que ser retificado o motor, mas nós já vamos colocar o outro aparelho para funcionar, para evitar que o hospital fique sem energia também. Então, explodiu ali o monobloco, né? Isso, devido a nossa cabine primária, que ela é sobrecarregada, e houve um excesso de carga no nosso painel do gerador, isso danificou uma chave contatora que veio a fazer com que o gerador trabalhasse por diversas horas, e isso fez com que danificasse o aparelho. Vai ser retificado aquele gerador? Isso, retificado. No momento o hospital está sem gerador? Não, nós temos um outro gerador funcionando. Mas se faltar energia, vocês vão levar aí de 30 a 40 minutos para fazer uma gambiarra para ele funcionar? Não, nós teremos que fazer o funcionamento manual, não seria uma gambiarra, funcionar ele manualmente. Mas funcionar manualmente não é gambiarra? Porque ele funciona quando... Não. Pelo desarme, arma e desarma sozinho? Arme e desarma através do painel eletrônico. Não tendo painel eletrônico, nós temos que fazer a operação manual, para que isso funcione. Como o painel eletrônico foi danificado, nós temos que fazer a operação manual para que ele funcione. Tranquilo, então. Muito obrigado pelas informações e um bom dia. Bom dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.